Sabe por que o diabo te acusa com as besteiras que você fez no passado? É porque tem algo no seu futuro que ele não quer que você veja. O livro mais doido da Bíblia se chama Apocalipse. E no capítulo 12, ele descreve uma batalha espiritual que rolou no céu entre Satanás e um dos seres mais poderosos da Bíblia que se chama Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é bravo. Esse capítulo pra mim é um dos mais loucos da Bíblia. Basicamente nessa passagem, o Arcanjo Miguel luta com Satanás, ganha a batalha e depois joga o diabo na terra. Depois de ele fazer isso, a Bíblia fala Agora chegou a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder de Cristo porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava dia e noite diante o nosso Deus. Preste atenção no negócio aqui. Você precisa entender que hoje o diabo não tem nenhuma arma contra você. A única coisa que o diabo consegue fazer contra você é te acusar. Ele te acusa dizendo que você não merece seguir a Deus por causa das besteiras que você fez no passado. Ele te acusa, talvez, que você nunca vai ter uma família boa porque você veio de uma família ruim. Ele te acusa que você é um erro, um lixo, um viciado. Que Deus nunca daria um ser como você. Ele te acusa de tudo. Essa é a única arma que o diabo tem contra você. Acusações e mentiras. É por isso que ler a Bíblia te dá poder. Porque quando você lê, você entende que o diabo não tem o que te acusar. Porque todos os seus pecados foram vencidos e perdoados em Cristo, tá ligado? A Bíblia nos revela a verdade. E qual que é a verdade? A verdade é que o diabo nunca vai ter força pra tirar de você a bênção que Deus já te deu. Porém, ele pode te cegar e te confundir com mentiras que irão fazer você se afastar de Deus. No final das contas, véi, é tudo sobre você ouvir a voz certa. A forma como o diabo te ataca hoje é a mesma forma que o diabo atacou Adão e Eva no Jardim do Évon. Ele nos conta mentiras. Ele fala, come desse fruto proibido. Deus tá mentindo pra você, pode comer. Ele fala, não precisa seguir Jesus não, vai, todos os caminhos te levam pra Deus. Deus não te ama, na real ninguém te ama. Você nem merece ser amado por alguém. Se você ouvir a voz do diabo, você vai ficar preso nos seus pecados passados e nas mentiras dele, a sua vida inteira. Mas se você ouvir a Deus falando que você é imagem e semelhança dele, que você é muito amada ou amado, e que principalmente, que todos, todos, todos os seus pecados foram perdoados na cruz de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Essa é a real. Se o seu passado não define quem você é, muito menos as mentiras do diabo. Romanos 8 diz, não há nenhuma condenação pra todos que estão em Cristo Jesus. Acabou. Escolha hoje a voz certa que você vai ouvir. Porque a voz que você escuta determina a fé que você tem. Eu quero muito te ajudar hoje a escutar a voz certa, que é a voz de Jesus. Dane-se as outras, eu não tô nem aí. A voz de Jesus é a única voz que importa. Sabe por quê? Porque ela é a única que consegue te dar salvação. Amém? A voz de Jesus é a única voz que você tem que te dar salvação. A voz de Jesus é a única voz que você tem que te dar salvação. A voz de Jesus é a única voz que você tem que te dar salvação. A voz de Jesus é a única voz que você tem que te dar salvação. A voz de Jesus é a única voz que você tem que te dar salvação. A voz de Jesus é a única voz que você tem que te dar salvação. A voz de Jesus é a única voz que você tem que te dar salvação. A voz de Jesus é a única voz que você tem que te dar salvação. Obrigado.